E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro maneiríssimo, que assim que poder aglomerar eu já vou pra lá pra curtir o visual, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar que eles vão embalar e despachar pra todo o Brasil. A turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, portadado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorilla 3D, gente, que tá sempre inovando, na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Eu procurei fazer uma apresentação bem esquemática, até porque eu vou disponibilizar pra todos aí o PDF pra apresentação, e de modo que não houve muitos exemplos, né? Isso é uma coisa que talvez as pessoas sintam falta durante a apresentação, mas era uma opção. Eu tinha pouco tempo, eu precisava escolher o que eu ia fazer. Se eu ia mostrar o peixe, o peixe é o joguinho, né? Os jogos são os peixinhos. Eu preferi dar a vara de pescar, que é a metodologia. Fui em cima do método, mostrei milhões de porquês e pra quem, e que preocupações a gente tem que ter na hora de pensar no uso do jogo de tabuleiro dentro da sala de aula, em que momento, quantas caixas, quer dizer, tudo que a pessoa tem que olhar antes de simplesmente se aventurar, até pra não se dar mal, né? Eu sempre digo coisa frustrante, é aquele professor chegue com um super jogo, aí mostra o jogo, todo mundo se delecia com os componentes, e de repente ele fala, não vai dar pra gente jogar, porque há muita gente aqui com esse jogo e esse jogo... Ah, isso é bruxante, né? Essas coisas malucas, assim. Então, assim, vai mostrar o jogo, tem que botar ele pra ser jogado, pô. Não tem conversa. Então você tem que se planejar, tem que se planejar. Não adianta chegar lá com o negócio, sabe? Parece que você chegou pra uma criancinha com uma boneca, que diz, ó, tá vendo que bonita? É linda e tal, é, mas eu tô levando embora. Você não vai brincar, né, com ela, né? Então, assim, pra programar e pra funcionar, o jogo tem que trabalhar a favor, né? Não tem que jogar contra. E se usar errado, vai jogar contra, essa que é verdade. E vai dar margem, vai dar margem a críticas, se ouvem constantemente, quem trabalha com jogo de educação sabe, que é o colega que é professor, dizendo, ah, lá, não tá dando aula, tá jogando. É o pai, a mãe, reclamando, dizendo assim, o que você tá fazendo? O filho tá indo jogar na escola, né? Tá indo jogar? Isso aí. Que história é essa, né? Então, assim, é... O problema não é a crítica. A gente entende que a ignorância, às vezes, gera essas críticas. Mas o problema é você não ter subsídios pra vencer essas críticas, né? Então, o trabalho bem fundamentado faz com que isso aconteça mesmo. Eu procurei, nesse sentido, tá resumindo aí um esquema crítico e que aborda diversos aspectos diferentes de jogo de tabuleiro em sala de aula, desde o critério estético, o temático, o tecnológico, etc. Quer dizer, as preocupações, se tiver todas elas, acho difícil de dar problema. E aí vai poder ter muita liberdade de esconder de jogo, né? Uma coisa que eu coloquei lá no finalzinho foi... Cara, são centenas de milhares... Hoje em dia são, acho que, 128 mil fichas de jogo no BGG. Eu vou falar de jogo A, B e C, eu estou excluindo o jogo DEF. Vários jogos, né? Exatamente. Então, assim, dando essa palestra de uma maneira genérica, a verdade é a seguinte, eu precisaria pegar a experiência que... A Joana, que estava vendo, viu, a Karen, que estava vendo, viu, o Ralf, que estava vendo, viu, o João, que estava vendo, viu, e entender que jogos são esses que eles conhecem, que eles têm interesse e tal, que eles já trazem com eles, ou se não trazem e precisam conhecer. Então, essa foi uma opção, vamos dizer, sem exemplo. Os exemplos ficam para essas discussões que, de repente, vai acabar aparecendo alguma coisa aqui agora. Sobre esse lance do preconceito, não é do preconceito, é da ignorância, né? Isso rola com a gente também. Quem nunca aqui passou... A gente que joga mais heavy gamer, que está sempre jogando de duas a três vezes por semana, como era o meu caso, eu e Zé, que a gente estava ali pelo menos uma vez por semana, a gente tinha um dia que a gente se encontrava e jogava, né? A gente teve da explicação várias vezes, pô, mas isso não é coisa de criança, né? Tem um amigo nosso que o cara chegou na casa dele lá para fazer uma obra. Pô, e seu filho gosta de jogar, hein? Aí ele, é, é, meu filho joga muito, ele nem tem filho, sabe qual é? Então, é, meu filho joga muito, tal, não sei o que. Um outro amigo nosso também, que é criador de conteúdo, passou por isso, sabe? Eu tive que botar na conta da filha dele. Não, minha filha joga bastante aqui. Então, por isso que tem bastante jogo aí, tal. Então, a gente fica nessa. Então, é complexo como um todo. Eu já tive... Eu já usei em sala de aula, a gente já começou isso sobre um vídeo, num vídeo que a gente fez aqui já. E a reação dos alunos foi sensacional. Porque foi... Só tinha um aluno... De 40 pessoas na sala de aula, tinha um que já conhecia o meu canal, que já jogava jogo de tabuleiro e tal, não sei o quê. E um dia eu falei para ele, pô, na próxima aula, que seria daqui a um mês, eu vou levar algumas... Vou trazer algumas coisinhas. Eu levei e funcionou perfeitamente bem. Todo mundo achou sensacional ter algo daquele tipo que eles nem sabiam que existia. Então, a gente acaba tendo esse papel de mostrar para pessoas que, teoricamente, são vividas, possuem um alto nível cultural, de conhecimento de outras culturas, de viagem, por aí vai, e que nunca ouviram falar sobre isso. Você já ouviu o papo de que manga com leite faz mal? Esse é o maior caô da história, né, Mauro? Já ouviu falar que esse papo foi construído para evitar que os escravos tomassem leite? E com a manga. Mas fazemos? É, vários papos. Então, isso, cara, de que adulto não joga, é papo para proletário. Sim. A classe nobre sempre jogou. Sempre jogou. O xadrezinho, o madama. Os adultos da nobreza sempre jogaram. Exatamente. O xadrez à distância, né, mandava cartinha para a Europa para jogar com um amigo dele. O faraó jogando o sênete, até a nobreza europeia jogando tudo. Isso é para quem não pode, não fazia, né? Estão tentando aí, colocando o jogo a R$ 900, o jogo a R$ 1.500, mas a gente vai sobreviver. Falou tudo, Fabrício, né? Porque a gente vê que no futebol, isso é uma tendência recente, né, de transformar os estádios nas arenas e tirar os Geraldinos do estádio. Os Geraldinos são do estádio. A galera que assistia em pé, que queria ver o jogo de perto. Isso aí. Você vê que essa tendência... Faltava 20 minutos para acabar o jogo, abria geral, podia entrar qualquer um para pegar o final do jogo. Às vezes abria do primeiro para o segundo tempo, né? Quando o jogo estava no estádio mais cheio, para pegar o segundo tempo. Isso aí. Acabou essa parada. Aí você começa a entrar naquele de ah, vamos fazer estudos de viabilidade. Eu, quando estava na faculdade de arquitetura, fiz um estudo de viabilidade para o Maracanã. Como é que a gente faria para o Maracanã ser equilibrado? E as tendências eram o cara que paga muito, ele quer ter o máximo de conforto. E aí quem vai para o estádio? Hoje, existe uma discussão absurda entre torcedores organizadas sobre esse critério. O estádio deixou de ser da gente? O estádio está sendo para quem? Quem é que vai assistir o Flamengo em 2019? Era 120 reais o ingresso mais barato. O Flamengo jogava duas vezes por semana. Sim. Multiplica por quatro. Se for um pai que vai levar dois filhos, porra. Não tem como. Quem é que está frequentando o estádio, né? Quem está indo assistir jogo de futebol hoje? Eu apelo eu apelo para o sócio torcedor que eu pago 65 reais por mês e poderia ver meu time caso estivesse jogando todos os jogos quatro jogos por mês assistir. Então, a gente tem que acho que tudo está meio que sendo afastado, né? Jogo de tabuleiro, entretenimento em si. Mas ainda tem os jogos de tabuleiro que estão ali na casa dos 80 reais que quando eu converso com algumas pessoas de jogos eletrônicos eu falo que tem jogo de tabuleiro a 150 reais acha caro. Ou 150 reais está caro. Porque um jogo eletrônico de lançamento é 150 a 200 reais. Entendeu? Então a gente está aí nesse universo que está acontecendo aí que está tenso, né? Que está tenso. Mas enfim, vamos seguir o barco. Tchau.